A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Na próxima sexta-feira, o Ginásio de Esportes do Instituto União será palco de uma superpeça teatral para crianças e adultos. A peça Se Contar Ninguém Acredita tem o sorriso e o encantamento estampado no rosto das crianças. Dirigida por Wilson Rosa, o show se divide em dois espetáculos abordando situações engraçadas que ocorrem no cotidiano. Além da versão para adultos, o espetáculo tem uma versão Kids, que ocorre às três da tarde, também no Ginásio de Esportes, com ingressos a R$ 8,00 antecipados e R$ 10,00 na bilheteria. Para os adultos, a peça começa às oito e meia da noite, com ingressos a R$ 12,00 antecipados e R$ 15,00 nas bilheterias. O espetáculo tem promoção da Escola Nossa Senhora do Carmo e estará em única apresentação em TAPES. Legenda por Sônia Ruberti